Sabe, já faz tempo que eu penso que Talvez, eu achasse entre mil passagens De te alegrar, só de me ver Sabe, você tem tudo o que eu pedi pra Deus Mas não sei os planos dele, eu sei Mas Deus, eu só te quero Se Deus quiser É que toda vez que olho nos teus olhos Toda vez que olho nos teus olhos Sinto o céu descer Sinto o céu cair É que toda vez que pare e penso no futuro Eu já não sei, já não sei imaginar Sem você Sem você Sem você Sem você Sabe, já faz tempo que eu penso que Talvez, eu achasse entre mil passagens Existe de te alegrar Só de me ver Eu vou saber Eu vou saber Você tem tudo o que eu pedi pra Deus Mas não sei os planos dele, eu sei Mas Deus, eu só te quero Se Deus quiser E é que toda vez que olho nos teus olhos Toda vez que eu ouço a sua voz Só que eu sou você, eu sinto o chão cair E é que toda vez que falo e penso no futuro Eu já não sei, já não sei imaginar Eu sou você Sem 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 você Amém.